Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Hoje é aqui no portal do Sol Green, para te mostrar essa mansão espetacular. É um duplex com quatro suítes, sendo uma no térreo, home cinema. Ele pega um loja de esquina com 470 metros quadrados. São 343 metros quadrados de área construída. A área de lazer incrível, confortável para você receber bem seus convidados do churrasco. E acabamento de altíssimo padrão. E começando aqui pela fachada, uma fachada muito imponente, como vocês podem ver. Garagem, dependendo do veículo, para seis veículos. Se for caminhonete, Dodge Ram, talvez umas quatro. Duas cobertas, duas na rampa. Rampa de acesso é no piso Fugê. Então o espaço todinho seu aqui, para você personalizar com paisagismo. Para agregar valor e beleza aqui no seu imóvel. A gente colocou parcialmente aqui uma palmeira. A laje da garagem é impermeável. Passamos a manta. Se quiser usar aquele espaço para fazer alguma coisa, pode. Inclusive tem a cobertura lá em cima, que ficou muito bonito. E agregou muito na fachada. Passarela de pedestre aqui com revestimento em porcelanato. Tem corredor nessa lateral. Tem entrada aqui na lateral. E tem um corredor de acesso também lá do outro lado. Mas a entrada principal é aqui. Porta com seis metros de altura. A famosa porta. Vem sim na vida. Deixa eu colocar a senha aqui. Que é fechadura eletrônica. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Pessoal, olha que interessante. O living com pé direito duplo. Bastante iluminação. Ela é confortável aqui para três ambientes. Você vai fazer um estar bem logo aqui na entrada. Você vai fazer um ambiente de estar. Mais no meio você vai fazer um ambiente de TV. Pode subir um painel de TV aqui se você quiser. Vai colocar o sofá ali no rente aos degraus da escada. E mais à frente aqui você vai colocar uma mesa de jantar bem grande. Talvez para umas doze pessoas. No mínimo. Isso só aqui no living, tá? Cozinha individual. Bem ampla também. Pode colocar armário à vontade. Embaixo, em cima. Tem aqui uma dispensa. E aquela porta fica lavanderia. Pra você entender que a planta é bem versátil. E tem tudo que você precisa. Então foi muito bem elaborado. Tudo é esquadrinha de alumínio. Como vocês podem ver. Você abrindo aqui. Além da ventilação natural. Você integra ali com a sua área de lazer. Que ficou incrível. Tem esse ambiente coringa. Ele pode ser um quarto. Ele ficou bem grande, tá? Ele pode ser um quarto. Ele pode ser um escritório. Ou ele pode ser um home cinema, tá? Pode colocar aqui o telão. Colocar algumas poltronas, tá? Todas as persenas são automatizadas. Observe que cada ambiente tem um mínimo três tipos de iluminação, tá, gente? Ponto para o ar-condicionado. Outro detalhe importante desse móvel. Todas as portas e portais com borrachinha anti-impacto. Essas portas são da linha Pomade. Elas são aquelas portas mais toques. Pode receber água, né? São coisas de qualidade. Eu gosto de mostrar para você entender a qualidade do imóvel. E temos aqui uma suíte. Uma suíte terra com hall de entrada. Olha só. Bem ampla também com a persiana automatizada. Ponto para o ar-condicionado. O banheiro completinho. Olha só. Com o nicho. Iluminação no nicho. Tem água quente nas torneiras e nos chuveiros, tá? Deixa eu te mostrar um pouco aqui da área de lazer do seu quintal. Que ficou muito bom. Tá? Você abrindo igual eu fiz. Já falei. Você sente a ventilação natural. E você integra aqui com a sua área de churrasco. Que ficou bem ampla. Bem confortável também. Pode colocar armário aqui embaixo. Armário aqui em cima. Ponto aqui para você colocar seu refrigerador. Talvez um freezer. Que tem a cozinha lá também. Cabe mesa. Tá? Tem um ponto ali para você colocar um outro painel de TV. Para você escutar aí sua música favorita no seu momento de lazer. Tá? E um espaço maravilhoso para você proporcionar aí o máximo de conforto possível para quem for aqui experimentar, né? Usufruir aqui da sua área de lazer com você. Olha só. Que fantástico, gente. Espaço de lote aqui. Corredor lateral até a frente do imóvel. Aqui tem um banheiro completo. Ponto de ducha. Detalhe. Lá dentro tem um lavabo social interno. E aqui dentro e aqui fora tem um banheiro completo. Para atender bem seus convidados aqui do churrasco. O furor. Para você tomar aquela hidromassagem. Piscina completa com aquecimento. Prainha molhada. E um deck maravilhoso. Num porcelanato que simula madeira para você que gosta de tomar banho de sol. Tá? Espaço de quintal. Para você que tem criança. Para você que tem pet. Isso aqui não é luxo. Isso aqui é essencial. Isso aqui é qualidade de vida, gente. Como é de esquina, não pode murar. A gente colocou os vidros aqui. Se você preferir, só jatear ou colocar a cerca viva mesmo. A gente colocar, jatear o vidro aqui para você ter mais privacidade, né? Fica top. Essa varanda aqui é da Suite Master. Inclusive a Suite Master, ela tem dois closets, tá? Que ficou incrível. Um closet para ele, um closet para ela. Paredão com pedra natural ali que ficou sensacional. Você acha que tem um perfil de LED aqui que dá a volta na casa. Ficou sensacional. Pode fazer um ambiente coringa aqui com o brelon. Vai ficar muito bom, tá? Sensacional. Vamos lá em cima. Deixa eu te mostrar um pouco do pavimento superior. Para você entender como que é. São mais três suítes lá em cima. Inclusive a Master. Igual eu falei para vocês, com dois closets. Os degraus aqui da escada. Revestida aí numa pedra importada, tá? Ponto hidráulico aqui para você fazer uma copinha. Primeiro. Todas as suítes aqui em cima ficaram grandes, tá? Primeiro ponto. Olha o tamanho dos quartos. Ficaram sensacionais. As percenas automatizadas. Os banheiros vão seguir o mesmo padrão. Que eu mostrei lá embaixo. Tá? Essa suíte aqui vai seguir o mesmo padrão da primeira. Então eu vou pular ela. E você tem a vista do movimento superior. E aqui. Suíte Master. Suíte de quem faz o Pix. Olha o tamanho desse quarto, gente. Ficou incrível, né? Varanda. Para você observar aí o movimento. Colocar uma expressadeira aqui, ó. E você tem a vista. Total aí da. Externo do imóvel. E aqui. Temos aqui um closet. Maravilhoso. São dois closets, na verdade. Tem esse. E tem aquele lá. A não ser que você queira usar ali para outro ambiente. Fazer um escritório, alguma coisa. Mas esse closet aqui ficou muito grande. Muito grande mesmo. Vou mostrar então esse aqui mais ou menos para ela. E esse espaço aqui para você fazer o closet dele. Ficou bem grande também. Em muitas casas não tem um closet nem desse tamanho. Desse menor aqui, ó. E aqui o banheiro. Sua sala de banho. Com duas cubas. Duas duchas. Um nicho ali maravilhoso. A gente vai colocar aqui uma banheira de imersão também. Tá vendo o ponto? Então eu vou colocar ali a banheira de imersão. E o banheiro fica completo. Com água quente nas torneiras, no chuveiro. Bem espaçoso, confortável e bonito. Pessoal, é isso. Está disponível para venda aqui no Portal do Solgrim. Por apenas 3 milhões e 500 mil. Estudamos todas as propostas. Então se você gostou desse imóvel, já sabe. Clica aí no botão dessa tela. Arrasta para cima. Nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.